Carai, já tá gravando meu chapa E aí rapaziada, se liga só Segue no insta aí, arroba alessinaoz no insta do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade cabulosa envolvendo a Lil King Lil King, cês tão ligado quem é essa mina aí né Revolucionou o hip hop feminino, dá pra se dizer Mas aí, se liga Antes da Nicki Minaj e da Card B, Card B, Card B Tinha a Lil King, que era uma rapper que fazia nos anos 90 o que elas fazem hoje em dia Antes da Lil King existia o grupo HWA Então, não sei dizer se foi a Lil King mesmo que começou esse tipo de rap Que é um rap mais erótico e pá Mas com certeza a Lil King é pioneira nisso e foi ela que popularizou a parada Então, é por isso que ela é conhecida Quem conhece ela mesmo sabe que ela se envolvia com Big E foi o Big que inventou a Lil King Não vou fazer nenhum resumo da carreira dela aqui rapaziada, vamos direto ao ponto Mas antes eu vou soltar alguns hits dela aí pra vocês saberem quem é a mina Caso vocês não saibam A rapaziada mais experta em hip hop tá ligado quem é ela Vou soltar aqui esses dois da Cristina Aguilera Que ela participou e bombou Um deles foi top 1 Também tem um hit top 2 no Hot 100 Magic Stick dela com 50 Cent Também tem esse hit aqui do Deluxe E esse hitzão aqui é o do Mob Jeep E várias outras rapaziada, vamos seguir aqui o baile e é o foco principal Realmente a Lil King se tornou uma mulher muito cobiçada depois que ela ficou famosa E toda vez que ela era vista em público ela tava sempre com alguma roupa diferenciada Ou alguma roupa super sexy que deixava ela muito linda Mas rapaziada com o passar dos anos ela abusou nas plásticas e hoje ela tá irreconhecível Tá até branca, dá pra se dizer Então vamos descobrir aí o que levou a Lil King a fazer todas essas plásticas cabulosas aí que realmente destruiu a cara dela No ano 2000 a Lil King falou que desenvolveu uma parada relacionada a não gostar da sua aparência Graças a uma série de pretendentes que ela teve Que tava sempre dizendo que ela não era muito bonita Por toda a vida ela sempre ouviu isso dos homens que ela se relacionava Que ela não era bonita o suficiente E até os homens com quem ela estava namorando Ela nem entendia porque eles ficavam com ela Mas mesmo assim eles falavam que ela não era bonita o suficiente E queriam mudar ela Em vez de procurar um homem que apreciasse ela e passe, apaixonasse por ela do jeito que ela era A Lil King tentou competir com as garotas mais bonitas As Branca e Padrão Ou até as Morena Padrão As Lindona Curiosidade rapaziada relacionada a namorado chatão aí Não sei dizer se ele é chatão até porque eu não conheço Mas eu sei que ela namorou o mesmo cara que matou o louco que atirou no 50 Cent Então né, provavelmente ela se envolveu numa roubada aí Quando ela lançou o primeiro disco dela Surgiu milhares de pretendentes Vários diferentes do padrão que ela era acostumada a ficar antes da fama, tá ligado? E foi assim que aos poucos as cobranças começaram Ela começou a pegar uns caras que queriam moldar ela e deixá-la de outro jeito Então fudeu Normalmente quando os caras atraiam ela Era sempre com umas mulheres que não se pareciam com ela Então foi isso que motivou ela a mudar a aparência Lil King sempre teve uma baixa autoestima com a aparência dela E ela já admitiu o seguinte Os caras sempre me traiam com as mulheres de aparência europeia Você sabe O tipo de cabelo comprido Mulheres realmente bonitas Isso me fez pensar Como eu posso competir com isso? Ser uma garota negra normal não é boa o suficiente? Será se foi essa experiência que fez ela querer ter pele clara? Esses rumores aí de que ela clareou a pele Já perseguem ela há anos, tá ligado? Embora ela sempre negue Eles sempre falam sobre essa prática dela aí Que não se sabe se é verdade Ou se é mentira Normalmente o pai da Lil King colocava ela muito pra baixo Tava sempre decaindo a autoestima dela Não foi só os caras que ela namorou, tá ligado? De acordo com a Lil King O pai dela tava botando sempre ela pra baixo E foi assim que começou essas paradas aí Os pais dela se divorciaram quando ela tinha 8 anos Mas apesar dela querer ficar com a mãe Foi o pai que ganhou a custódia Ela revelou que seu pai regularmente fazia ela se sentir como Uma péssima pessoa Que nunca era boa o suficiente Era como se ela não fizesse nada direito, tá ligado? Tudo nela tava errado O cabelo dela, as roupas Tudo nela Ela saiu de casa aos 14 anos Mas só se envolveu com os caras aí prejudiciais Esses caras aí também colocaram ela pra baixo Assim como o pai dela Até hoje quando alguém diz que ela é bonita Ela não acredita Ela não consegue aceitar, tá ligado? Ela diz que não se vê assim E não importa o que digam pra ela Como ela era criticada frequentemente Dessa maneira aí De que ela não era boa o suficiente Foi isso que motivou ela a mudar a aparência Além de vários procedimentos faciais A Lil King fez implantes mamários, tá ligado? E essa cirurgia foi a maior dor que ela sentiu na vida Mas como as mulheres brancas colocavam todos os dias isso Ela colocou também, né? Já sobre essas paradas aí de clareamento de pele A fita é o seguinte Lil King tretou lá com um usuário de Instagram Que disse que ela tinha embranquecido demais a pele Que ela deve ter usado alguma coisa pra embranquecer a pele Isso aconteceu em 2016 Mas não foi a primeira vez que alguém apontou Que ela aparecia visivelmente Muito diferente das suas fotos de antigamente No início daquele ano Ela postou uma foto dela com a Kim Kardashian Isso no Instagram E o tom de pele dela tava muito diferente Das suas fotos da adolescência De quando ela era negra Quer dizer, ela era? Ela é ainda? Não sei dizer Os boatos de que ela tava usando produtos pra clarear a pele Ganharam maior força também em 2016 Quando uma cirurgia plástica lá Certificada com placa e pá A doutora Jennifer Levine Mas enfim, ela disse lá em uma entrevista Que era claro que ela estava branqueando a pele Tipo, confirmou Porque ela tem placa Ela é consagrada Ela disse também assim Ela provavelmente usou produtos químicos Que contém doses muito altas de ácido Ela disse que a mina usou ácido no rosto Também falou sobre ela combinar cremes de alto ácido pra clarear a pele Isso tudo aconteceu depois que ela começou a postar várias fotos Que ninguém tava reconhecendo, mano Ela tava muito reconhecível Várias fotos no Insta dela E ela não parecia a Lil'Kin que todo mundo conhecia Claro que ela foi chamada nos comentários aí Provocando mó loucurada lá e pá E ela respondeu alguns Um mano lá chamou ela Então ela disse Ok, mas que diabos Quando que eu branquei minha pele? Seu idiota miserável Ela se enfureceu mesmo, tá ligado? Com esse crítico aí Ela falou mais algumas coisas E é mais ou menos isso Ela sempre culpou esse fato aí De que os homens preferiam mulheres brancas Ou mulheres de aparência europeia Isso aconteceu pela primeira vez naquela entrevista dos anos 2000 Mas rapaziada, em 2016 Fez um vídeo dela afirmando ser uma garota espanhola Presa em corpo de uma garota negra Acabou viralizando Então, né Deu uma queimada nela Lil'Kin teve que consertar também o nariz Por causa da violência doméstica que ela sofria Quando ela se sentou pra falar com a Andy Martins Lá, Hot 97, em 2005 Ela falou sobre estar num relacionamento abusivo Lil'Kin revelou que já havia passado por um procedimento no nariz Pra consertar uma agressão de um ex-parceiro Ela já chegou a ficar com o nariz quebrado Os olhos negros Eu acho que levou soco no olho E pá Olho roxo E foi tudo isso aí que levou a novas cirurgias Só que essas operações aí, rapaziada Contam só uma parte da história Pois no entanto Os olhos Os lábios O queixo E as bochechas dela Parecem ter mudado totalmente também Ela já disse uma vez assim Acho que fiz isso porque eu fui um pouco vaidosa na época Eu estava tentando ser perfeita Sou perfeccionista Na mesma entrevista ela admitiu que também Às vezes era um pouco excessiva com cirurgia E ela também disse que todas essas cirurgias aí Ensinou ela de que não era uma boa Mas ela também não afirmou se ela ia parar ou não De fazer cirurgia O novo rosto da Lil King Assustou os espectadores lá do Dance With The Stars Lil King e um parceiro profissional Tinham se apresentado E pá Eles ficaram em quinto lugar nesse programa aí Na oitava temporada Realmente eles impressionaram os juízes Mas quando ela voltou pro show em 2015 Acho que eles se apresentaram em 2009 Mas daí quando ela voltou em 2015 Ela chocou todo mundo com a aparência dela Ela cantou aquele hit lá dela Com a Christina Aguilera lá Lady Merman Lady Só que quem estava cantando com ela era a Patti LaBelle E a Amber Riley Mas rapaziada ninguém ligou pra música Todo mundo ficou chocado com a aparência dela Os fãs perceberam que ela estava muito diferente De quando ela tinha dançado no programa em 2009 Todo mundo ficou em choque A apresentadora famosona lá da gringa Wendy Williams comparou a Lil King com a Latoya Jackson A fita é que várias histórias sobre as cirurgias plásticas dela Começaram a chegar às colunas em 2013 E isso acabou provocando uma resposta da Lil King Ela afirmou que os blogs estavam fazendo Photoshop das fotos dela Que não era bem assim Uma pessoa que não estava comprando essa ideia aí Foi a Wendy Williams Que chamou a Lil King pra cima em seu talk show ao vivo lá Ela mencionou essas paradas aí da Lil King e pá E quando a foto da rapper apareceu Ela começou a rir e engasgou com a bebida Daí ela continuou e mencionou que a Lil King estava fazendo manchete Por causa de seu novo visual e pá Continuou o assunto Então ela perguntou ao pessoal ali e pá E o pessoal de casa Você quer saber sobre a Lil King e esse rosto dela O King está ganhando as manchetes aí Por causa do seu novo visual dramático Não é necessariamente um visual novo E blá 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 Falou umas paradas lá Contou uma piada E o público do estúdio todo riu Provavelmente várias pessoas de casa Tudo isso enquanto ela debochava da Lil King Insultando seu queixo grande, tá ligado? Dizendo que ela precisava culpar o seu cirurgião plástico E não culpar os blogs A culpa é dele Depois ela finalizou ainda dizendo Tipo assim ó King, na minha opinião Eu sei que seu objetivo sempre foi parecer com a Latoya Jackson Você superou a Latoya em seu novo visual E tirou uma onda Daí depois a Wendy decidiu twittar E ainda marcou a Lil King Pra garantir que ela visse o bagulho O que não foi uma boa, tá ligado? Porque a Lil King A Lil King meio que torrou a dela Lil King revidou falando o seguinte Para de me odiar Porque você chupou o pau do Big E ele não queria mais nada com você depois disso Depois ela acrescentou também assim ó Está na hora do mundo conhecer a real Eu não estou brincando com você E blá 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 Então rapaziada Pelo visto aí né A Wendy mandou ver no Big A Wendy sempre se esquivou aí das respostas Quando ela é perguntada Se realmente ela se envolveu com o Big Mas ela afirmou que a resposta vai sair no livro dela Que vai sair esse ano Então né Vai saber Já os profissionais não apoiam muito Essa ideia aí da Lil King De ter feito tantas plásticas E eles confirmam que realmente Ela passou por várias cirurgias Um cirurgião plástico lá muito conhecido Um cirurgião plástico das celebridades O Dr. Anthony Young Ele mesmo se referiu a ela Como uma grande bagunça Ele suspeita que ela fez várias cirurgias sim Incluindo uma plástica cabulosa no nariz Que realmente afinou aquele nariz dela Tipo um palito de picolé Ele mesmo disse isso Ele falou que não só o rosto Mas o corpo dela também Fez ela se tornar uma pessoa totalmente diferente Isso é muito visível Não só ele rapaziada Mas várias pessoas pensam a mesma coisa Várias pessoas têm certeza que a Lil King Fez várias cirurgias Então por isso que hoje em dia Ela está irreconhecível E é mais ou menos isso Eu queria explicar por que a Lil King Está tão mudada Realmente ela não parece mais A mesma pessoa de antigamente Então é isso Segue no Insta Arroba a Ensina Ó Segue no Insta do canal É nóis Falou Eu fui